Olha o Wellington aí, boa noite, uma pergunta, o Lupe tem caixa postal? Tinha, não tem mais, a gente fez uma caixa postal, ninguém mandou nada. Não, mandaram a gente, não, fala a verdade. Fala a verdade, é verdade. Fala a verdade. Uma pessoa mandou e... Mandaram, a gente não foi pegar, a gente esqueceu que tinha caixa postal, aí o que aconteceu? Devolveu. Devolveu, aí a pessoa ficou bastante brava, ofendida. É mesmo? Nossa. Que ficou nervosa. Mandou, falou assim que onde já serviu, eu falei, não, desculpa, manda de novo, não vou mandar mais não, sei lá o que. Que isso? Aí eu falei assim, mas isso é quer, a gente não tá acostumado com a exposta tal. Que gesto é esse? Isso aí é uma falta de consideração com a gente. Nossa, mas que que é isso, cara? Aí eu falei, mas não é com você, cara. Se fosse falta de consideração, eu tava pedindo pra mandar de novo. É, eu falei, pô. Paga o frete. Que deselegante, hein? É isso.